Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta aqui no canal Lebron Games, seja tudo bem-vindo. Farmer Simulator 2019, Fazenda Estância Guerreiro, acho que é isso aí. Então é a piazada, o último vídeo que eu fiz, a última live que eu fiz, eu tava plantando esse campo aqui, ó. Beleza, plantando a soja aqui pra gente, né, dar uma melhorada aí no nosso vender e fazer uma grana boa. Então eu comprei esse 7630, né, o cordão aí. E também essa carreta tanca aqui pra puxar os fertilizantes, beleza, pra roça, achei muito da hora isso aqui também. Esse pulverizador, muito show de bola, que é da equipe LR Mod. Os links tá tudo na descrição, que vai direto pro site do Juliano, beleza? E também vou deixar o link da página do Facebook do grupo LR Mod, aí na descrição pra vocês dar uma conferida na página deles e ver com vários mods legais lá, beleza? Vamos nessa, vamos trabalhar um pouquinho. Já tá... Primeira... Vou passar a primeira instância do... Primeira parte do fertilizante, né, que é passar duas vezes, se eu estiver enganado. Esse mapa aqui eu gostaria que ele é bastante leve pro meu computador, que é por isso que eu vendi o contador bom que eu tinha, então eu fiz metade chucha. E... Pra... Deu fazer os vídeos, né, ele é meio fraquinho. Mas vamos nessa aqui. Na verdade ele pra mim tá usando... É pneu flipado, né, mas eu tô sempre... Eu não tô com as configurações ainda. Tem que comprar a piscina, né. Vamos aqui, vamos passar, fertilizante, primeiro estágio. Nosso fertilizante. Olha lá, ó. Nossa, a... Só esse trecho aqui, esse jeito, dá pra passar por completo, né, O... Usando os braços da... Do totalizador, né, gente. É um jato... Salve aí, a... Colômbia. Colômbia, né. Achei bem bacana esse jato aqui. Achei bem bonito. Vou passar... Vou passar em tudo, gente. Deixa eu levantar daqui mais... Aí, ó. Levantar mais os braços aqui, um pouco... Do jato. Quem foi inscrito no canal, né. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal, compartilha os vídeos e deixa o likezão que é pra ajudar, gente. Aí... A câmera de vento pra você ver que o trator é bonito mesmo. Tá tudo no site do Lost Game, né. Inclusive, o jato, né. O mapa também, tá tudo lá. Tem o pessoal que tá tendo dificuldade pra abrir a porta... Os portões da loja, né, gente. O meu aqui pra abrir é só chegar... Descer do trator e ir lá na frente lá, apertar o botão direito do... Botão esquerdo do mouse que ele abre e fecha, né. Não é que é de FPS, mas é normal. E tem alguns que não consegui nem assim, não consegui não abrir, né. Talvez seja algum... O mod animação tigre, acho que é isso aí. Tiger. Animação tiger, alguma coisa assim. Só funciona quando... Quando abre automático, né. Você chega e já vai abrindo automático os portões. Eu não sei se eu vou conseguir... Fazer tudo isso aqui no vídeo só, né. Que é bastante... Tem bastante terreno ainda. O primeiro estágio, então o segundo, né. Na festilização. Aí depois você... Acho que depois você planta o milho, né. E colher, você planta... Você passa o calcuário. A éva da mina eu passei o ebicida, mas não matou não. Se você é ebicida. Achei muito bacana esse mapa aqui. Faz parabéns aí... Os caras que eu fiz, né. Fazer aqui em volta, né. Se eu quiser usar o piloto automático, eu vou ter que dar mais espaço pro... Pro... O trator fazer a curva, né. Pra não pegar na cerca. Eu gravei e fiz o vídeo anterior já, mas o áudio não saiu. Não sei se aqui tinha algum problema com o áudio. Até conseguir configurar o microfone, né. Não sei se ele ia estar saindo. Eu tô gravando, né. Bastante terreno, gente. Vou... Eu tô usando uma Jundir mod também. Plantadeira mod. Porque na última live que eu fiz... Não tava muito animado não, né. E acabei comendo só uns mods em pouco, né. Eu posso usar muito mods nesse... Nesse computador. Porque eu uso um HD... SSD 120GB. Eu tinha um outro HD de 500, que é o SATA. Mas é o... Tá dando problema, tá dando conflito, né. Tava dando erro de disco. Aí eu acabei tirando e deixando só o SSD. Mesmo assim, mas de formatar. Mas só tá funcionando o SSD mesmo. Ah, ó que bonito a câmera, cara. O trator tá muito bonito. Fordão aí, ó. Que é fã de Ford. Tá, é uma belezura. Tem o Mass Effect também. Só que eu comprei. Só tem dinheiro pra comprar isso aqui por enquanto. Até colher e vender. O que eu tenho ali é 750.000 euros, né. Vou esperar um pouco. Acho que vou ter que tá comprando alguma coisa ainda pro... É, pra fazenda, né. Animais, essas coisas, né. Beleza, aqui já terminei esse pedaço. Desligar aqui, né. Desligar aqui é pra não tá gastando, né. Tá, não foi que eu já passei. É, não tá mostrando o mapa. Acho que foi aqui. Beleza. Acho que é aqui mesmo. Não tô no gráfico alto, não, gente. É por isso que fica mais difícil de... De ver onde é que eu já passei. No outro computador, eu... Eu vou jogar no gráfico alto, né. Não sei se era no Ultra, não lembro. Faz tanto tempo. E aí eu vou vindo pra cá. Eu prefiro colocar outra câmera aqui, que dá pra ver melhor aí, ó. Tá vendo? A sujeira do trator tá bem bonita mesmo, ó. Dá pra tirar uma sprint show de bola aí, mano. E eu trocar a música, a cabeça que é sempre. Eu consegui baixar umas musiquinhas aí... Meia ruim, mas pelo menos o YouTube não dá direito a forçar isso, né. Igual... É... As outras que eu tinha, né. Deixa eu... Vou trocar um pouco a câmera ali dentro. Eu destravei... O... O... Frame, né. O FPS do Farm. Quem quiser aprender a fazer isso nos arquivos, né. Vai lá, tem vídeo no YouTube. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso estar ensinando também. Fazendo vídeo ensinando, né. Fazendo tutorial aí pra vocês verem como eu fiz. Que... O que importa, eu tomei de uma... Uma turnada na minha placa de vídeo, né. Vamos mexer nas configurações dela. Aqui já deu, ó. Vou botar por aqui mesmo. Tá com um pouco bem, fora aí, ó. Mas tá muito bacana, cara. Eu gostei, galera. O molde tá muito bonito. Tanto o mapa, quanto o conjuntinho aqui tá bonito. Certo é que eu vou usar ele só pra fazer esse tipo de serviço, né. Mas tá plantar e... E... Já no site do Lost Gayle, né. E pra vocês quiserem fazer... Se vocês querem fazer ban, né. Precisa muito banho pro canal de vocês. Logo. Página. Instagram. Facebook. Valdemir. Vou botar em contato aí. Quem fez pra mim, do meu canal. A arte do meu canal. Né. Acho que é... Valdemir. Esqueci. Valdemir. Valdemir. Algumas coisas assim. Eu vou... Colocar certinho a... Contato dele pra vocês... Se tá... Quem quiser, né. Fazer. A arte do canal de vocês. Entrei em contato com ele. É Valdemir. Esqueci. Valdemir. Esse tipo de vídeo aqui, né. Todo mundo que gosta, né. Fazendo... Esse tipo de serviço, né. Pessoal gosta mais de ver colher cana. Colher soja mesmo. Plantar e pulverizar. Pô, que sim. Gostam desse tipo de conteúdo de vídeo, né. Mas tem que fazer tudo isso aqui, né. Pra dar um sentido. A vida do campo, né. Aí, agora vamos. Tá contra o Valdemir. Tem bastante ainda. Tô estilizante. Aqui nós já... Damos uma volta de novo, né. É isso aí. É que tá indo... Tá indo bem. Indo bem. Tá aproveitando bastante, né. Tá aproveitando bastante, gente. Eu acho que mais uma volta e já terminamos aqui esse campo. Passar duas vezes, né. Tem que passar duas vezes, né. Mas, é... Tem que deixar um pouco pra frente a crescer mais. Chegar no próximo estágio, né. Pra ter um bom rendimento, tem que... Né... Cuidar bem, né. Fazer tudo certinho. É isso aí, eu... Rendeu bem. Achei que ia demorar mais. Mas foi bem rápido aqui. Eu vou deixar esse trator pra fazer esse tipo de serviço. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Vou deixar ele pra... Pra fazer o pneu flipado nele. O pneu flipado pra ter... Fazer esse tipo de trabalho, né. Aí, ó. Fechamos aí, né. Mais uma... Primeiro estágio, né. Da... Da... De festilizar. Festilização. Vamos ligar... Puxar a nossa... Realizador aí. Colher os braços. Isso. Bora levar pra direto pra sede. Voltar pra sede. E vamos ver... Finalizar, né. O vídeo. Ah, dá a subir por aqui. Vamos fazer certinho, né. Mas a galera tem que andar... Ficou laberado, né. Pra não acabar com a tentação, né. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Fechou. Aí sim, gente. Terminamos, né. A primeira estágio da nossa... De festilizar. Da festilização aí do nosso solo. E vamos... Cerrar o vídeo por aqui, né. Que a gracia é você estar acompanhando o canal desde o começo. E eu muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo, né. Se gostou, deixa o like. Curta. Comente aí, né. Fala alguma... Comentar alguma coisa aí. Compartilhe também. Que tamo junto. Beleza? Lembrando que os mods vai estar na descrição. Que é o site do Juelost Game. Você vai achar todos esses mods lá. No site dele. Beleza? Tamo junto. Fui.